O reitor Marcelo Turini e a vice Camila Itavo visitaram as instalações da Faculdade de Direito. A atual gestão, que tem sido bastante participativa na história da Fadir, já proporcionou conquistas importantes, como o aumento no quadro de professores e a construção de um novo prédio. Nós tivemos, nessa gestão do professor Turini, um avanço enorme no quadro de professores, quase dobrou, o que melhorou muito a nossa qualidade. Então, esse é um agradecimento muito especial que a gente faz. E o segundo é a obra que está sendo executada já e que poderá proporcionar a Fadir, enfim, um espaço físico, uma sede onde podemos não só ter as salas de aula, mas também toda a estrutura administrativa. O curso da UFMS já formou 898 graduandos em Direito, 35 mestres e certificou 169 especialistas nos cursos de pós-graduação Lato Senso. Atualmente, são quase 700 estudantes entre a graduação e o mestrado. A equipe é composta por 29 docentes efetivos, 4 docentes visitantes, 2 professores substitutos, 2 professores voluntários e 12 técnicos administrativos. Dos efetivos, 25 são doutores, 3 doutorandos e 1 mestre. Nesse período aí de 3 anos, nós aumentamos o número de professores efetivos, a gente tem professor visitante também na Faculdade de Direito. E isso tem movimentado imensamente todo esse esforço coletivo da Faculdade de Direito. O escritório de assistência judiciária, escritório modelo de assistência judiciária, que só em 2018 eles atenderam mais de 300, fizeram mais de 300 atendimentos gratuitos à comunidade, com orientação jurídica e também fizeram ingresso em ações na Justiça. É um grande laboratório para os nossos alunos. E agora nós vamos, então, iniciar a instalação de um laboratório de práticas jurídicas simuladas, onde a gente vai ter sala de mediação, um tribunal de júri simulado, para que os alunos tenham toda a experiência necessária para fazer a diferença aí no mercado de trabalho e para a sociedade. O curso é reconhecido pela sociedade e por importantes instituições como a OAB. Nas duas últimas avaliações da ordem, a Fadir recebeu o selo OAB Recomenda. Além disso, vale destacar que os estudantes sempre alcançaram nota 5 no Enad. É o curso nota 5 no Enad, então, assim, isso nos dá uma garantia da qualidade da formação. Temos o mestrado em Direitos Humanos, temos o Dinter, junto com a USP, de forma inédita. É o primeiro curso que a USP abre no Dinter em Direito como universidade, e a nossa FMS é a que ganhou esse pleito. E agora o nosso sonho é tentar verticalizar e ter o doutorado. Então, acho que isso mostra aí a competência, a gestão e governança da universidade, colaborando aí para uma área muito importante para o Brasil, que é a área da ciência jurídica. Para os alunos e professores, a Reitoria Itinerante é uma iniciativa extremamente válida que contribui para as conquistas dos objetivos do curso. Eu acredito que o ponto mais importante dessa visita é a questão de poder levar as demandas dos acadêmicos, poder obter uma resposta da Reitoria, das pós-Reitorias, de todos os projetos, e principalmente no caso da nossa faculdade, que é a Fadir, o que tem acontecido, onde o dinheiro está sendo investido. Então, é um momento de transparência e é um momento também de a gente levar as demandas que durante o ano a gente sentiu que não teve uma resposta ou que a gente quer obter um esclarecimento melhor. É muito importante porque a Reitoria vai ter uma visão mais completa de todas as instalações da universidade e assim ela vai poder promover mais ações para integrar tanto os cursos quanto projetos de extensão, como é o caso da Veros, consultoria jurídica, que é uma empresa júnior e que traz para todos os acadêmicos uma experiência mais completa em relação ao mercado de trabalho e ao conteúdo apresentado também. É muito importante a visita da Reitoria porque nos dá a oportunidade de ter essa interface com as várias áreas, as pró-Reitorias, e em especial para o nosso mestrado. Isso é essencial porque nos permite termos novas oportunidades de atuação na área da pesquisa, a especialização foi trazida na nossa reunião e é uma possibilidade realmente que se abre para a universidade e para o direito.